Quando a fase é boa, não tem jeito. A gente tem que aproveitar e montar draft. Conseguimos recentemente Cristiano Ronaldo 99, Messi 99 e o Pelé 99. Tá faltando o Neymar 99. Então já deixa o like, eu tenho o aviso. Vamos ter live hoje, tá? 6 horas da tarde. Só que, presta atenção aqui, hein? Hoje, especialmente hoje, não vai ser aqui no canal. Vai ser no canal da Asus, na Twitch. Eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Aguardo vocês lá, 6 horas, porque a gente vai jogar junto. Vamos tentar montar drafts apelões. Então, 6 horas do link aqui na descrição, Twitch da Asus, beleza? E bom, eu não sei se eu gasto no ataque com o Antônio, né? O ataque titular. Tem também aqui o nosso jogador da Costa Rica. Ele faz o ataque também e ele é melhor com o Antônio, né? Tem um ritmo melhor, tem ali Playstyle Plus mais interessante. Eu vou deixar ele ali, então. E ele foi pra lateral. Melhor ainda. Deixou nosso ataque livre agora pra vir. Uma besta enjaulada. Nem tanto assim, né? Nem tanto assim. Inclusive, foi essa tática que a gente conseguiu o Pelé 99. Vamos ver se a gente consegue de novo, se a gente tem essa sorte de novo. Opa, Dempsey, 97. Eu não testei a cartinha do Dempsey aí, do Futs ainda. Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Beleza. Até que tá vindo cartas boas. Xeric, opa, mais um. Esse aqui já testamos várias vezes. Mas enfim, dois Futs, né? Classificação geral lá em cima, é assim que a gente gosta. E agora a gente vai pegar a Zelen, jogador aqui do United. E mais um volante. E também, rapaziada, é muito importante você deixar o seu likezinho, beleza? Deixa o likezinho pra dar aquela moral pra gente. Lembrando que FC 25 tá chegando. Vai sair a atualização do eFootball. Vai lançar também o EFL. Eu tô planejando coisas boas pra vocês aqui, conteúdo da hora. Então, já vai ativando o sininho, deixa like. Faz tudo aí pra dar aquela força. Vou na Té aí da França, 97. Vai ter carta também, hein? Vai ter carta. E temos o Bissec. Cara, a dupla de zaga tá ok. Não tá ruim, não. Assim, um zagueiro é muito bom, né? Opa, esse cara é brabo. O outro que eu digo aqui é ok por causa do Bissec. Mas, assim, ainda assim é boa, tá? Tá valendo, tá valendo. E no gol, temos o Alisson padrãozinho que tá valendo também. Então, aí, temos cartas interessantes. Mas vamos ver o que o banco vai nos trazer. Ó, toma, Té e segue. Valeu? Valeu, Alisson. Um lateral esquerdo que aí dê como uma luva pra gente, tá? Ó, pra gente tirar o Costa Riquenho de lá. Foi bom. O Mendy, o próprio Mendy tem uma carta melhor, mas o Mendy é apelãozinho. Então, tá valendo. Acho que o sistema defensivo tá fechado. Dani Omo, 98. 98. Confesso que eu não testei essa carta dele ainda, hein? Rapaz, dedicação alta no ataque e na defesa. Cinco estrelas de fintas de perna ruim. Joga de ponta, joga de tudo cotelado. Ele ainda tem uns playstyle plus aqui interessante, né? Pena que não tem nenhum de finalização. Vai ter um passe direto, passe guiado, técnica e trivela, né? É um bom meio campo ofensivo pra organizar jogadas. O Cacazinho vai perder a vaga. Esse Cacá faz o ataque. Então, a gente bota no lugar do Vanisteroy. Ó, tá ficando interessante. Pelé, 95. Ô, Pelé, qual é, mano? Você vem 98, aí 99. Aí depois você aparece 95 um dia depois? Não. Não vou pegar o Pelé. Exatamente. Pra ver se a gente consegue o 99 dele de novo. Vou pegar o Zola. Cara, poderia vir o Neymar, mano. Pior que não tem a posição do Ney nessa tática, né? Mas mesmo assim eu encaixaria. Eu preciso de um volante. Eu preciso de um volante. Uh! Mais um. E olha, vem o lateral esquerdo também. Cara, mas eu tô precisando de um volante. Agora que eu me dei conta, o Herrera joga de volante. Tô olhando ali embaixo. Então, vou fazer o seguinte. Vamos pegar o Socos Jair. 3 futs aí. Deixa o Socos Jair lá na frente. O Herrera entra aqui de volante. Apesar de a gente perder muito entrosamento. E agora temos mais um jogador da Euro aqui, ó. Joga de lateral esquerdo. Meio campo. Vai ser ele mesmo. Olha, não ficou ruim, hein? A tática God tá brilhando. Nessa semana aí, ela tá realmente muito boa. Aqui temos o Cruyff 95. Sempre é bem-vindo, Cruyff. E vamos fechar com o Benzema 93, cara. Pô, ficou um time da horinha, vai. Ficou um time bem legalzinho. Esse trio de futs aqui ficou da hora. Daniomo 98 seria a grande estrela, mas a gente vai montar mais um draft. Agora uma tática um pouco diferente. A 4-5-1 ofensivo. Ó, temos a Han aqui, mas vou pegar o Herrera novamente. O Herrera está entre nós. Agora partiu pro ataque. Que não foi tão legal assim. Meio campo ofensivo, então... Eu acho que essa tática tá flopada, né? A gente tá vendo já uma grande diferença aí da tática God pra essa tática aqui. Mas aí, mano, o Zidane 98 ali com o seu belo sorriso e sua bela careca, né? E agora no meio campo direito, amigos. Opa, adou com o bugadão. Calma lá, hein? Calma lá que as coisas começaram a melhorar. Mas não foi ruim também. Vou pegar o Mané, porque o Max Man tem uma cartinha rosinha da hora. Primeiro zagueiro, Oliveira. Oliveira, né? Não é Oliveira. E o segundo zagueiro temos o Lenormand... Uh... Fala dele! Carlos Alberto 97. Muito bem-vindo, Carlos Alberto. Muito bem-vindo. É mais uma cartinha que eu queria muito. Joga de lateral direito, assim como a outra carta dele. Tá, tem um ritmo 98. Ok. Deve ser muito bom na zaga. Defesa 97. E aí, cara, ele tem dois playstyle plus aqui. Caramba, velho. Incansável. Nossa, eu acho que ele é muito apelão na zaga. Deixa ele aqui, tá? Deixa ele aqui. Na lateral esquerda temos aqui o Wendel e esse jogador aqui da Polônia. Mas vamos com o Wendel. O Wendel é mais rápido. Perde na defesa e no físico. Mas vou dar uma moral pro Wendel que é brasileiro. Já na direita temos o... Bah! E pra fechar agora, hein? Tô louco. Falar pra vocês. Estamos bem servidos do sistema defensivo, tá? Aqui já fechou. 94 já deu de classificação, inclusive. Mas assim, olhando a parte de cima, a gente teria que conseguir aqui, ó, pelo menos um meio-campo central, um ofensivo, um atacante até o meio-campo esquerdo. Goleiro reserva, vamos de Peter Cech. Aqui na defesa, mano, não precisamos de mais nada, né? Mas é claro, se aparecer alguém muito bom, a gente escolhe. Tipo o Jesus Navas. E o melhor, né? O Jesus Navas a gente pode botar de meio-campo direito. A gente tem o Doku lá na direita. Seria muito interessante ele se fizesse à esquerda, mano. Bom, e aí a gente vai ter que botar o Jesus Navas na lateral mesmo, né? O que é ótimo. Porque aí fica muito forte com o Carlos Alberto ali do lado dele e o Doku na frente. Mas seria interessante usar ele de meio-campo direito se a gente pudesse botar... Zidane duplicado. Vamos de Zidane duplicado. É bugado que a gente gosta, mano. Que isso, velho. Deixa eu ver qual é o mais defensivo. Eu acho que vou deixar até esse Zidane aqui, ó. Mais na parte da defesa, que ele tem um físico e uma defesa maior. E essa tática não tem volante, né? Cara, que que isso, velho. Que doideira. Zidane duplicado. Vamos de Mindar. Ele faz à esquerda. Posso botar no lugar do Mané, né? A gente precisa de um atacante. Pô, o Cruyff não seria a melhor opção, mas vamos botar o Cruyff. E precisamos de um meio-campo ofensivo também. Pô, tá vindo as cartinhas base da galera aqui, hein? Não tô gostando. Buscas e Cruyff no time. Uh... Que coisa mais linda, gente. Pera aí, pera aí. Para tudo, para tudo. Olha. Um Zidane duplicado. Esse é o melhor meio-campo de todos, né? Zidane duplicado. Valverde, 97. Que isso. Draft mais bugado. Rivaldinho. Que coisa linda. Vai cair pela esquerda lá, velho. Sai, 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 sai. Olha essa tática que não tava dando nada, hein? Cara, é aparecer um atacante brabo, mano. Senão a gente vai com o Cruyff mesmo, só que... Ah, Donnie vai tirar o pé. Já tô vendo. Mano, se aparecesse um atacante brabo pra gente... Não, Donnie. Não, 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 não. Vai, 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 vai. É um atacante muito bom. Uh... 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 Que isso. Mandou o Cantona. E ainda tem um Arnold aqui que... Mano, eu acho que eu não cheguei a testar esse Arnold ainda, mas não vai ser hoje, tá, Arnold? Foi mal. Infelizmente, não tem vaga pra você. Cantona fechou com chave de ouro. Mano, não tem como não ir com esse draft. Caraca, moleque, que time. Velho, batemos 96, tá? Batemos 96, mano, com o Zidane duplicado. Bugamos o draft. Quebramos o footdraft, rapaziada. É simplesmente isso. Quebramos o footdraft 96 com o Zidane duplicado. Os dois Zidanes muito bons, tá? Rivaldo 98, Valverde, Doco Bugadão. Carlos Alberto. Que isso, cara? Que que é isso, mano? E o máximo de entrosamento, tá? Que é melhor. Conseguimos ali 33 de entrosamento. Velho é mais um time que entra no seleto grupo dos melhores times da história do canal. Com certeza. Draft histórico. O cara tá com o goletão 97. A zaga dele tá boa demais também. Goleiro bom. Time bom. Bellingham vem pro jogo com o golet pelo meio. Ó, Zidane foi bem. Cantonato com outro Zidane e gol. Jogada de Zidanes. 1x0. Valverde já toca no Zidane. Doco Bugadão. Nossa senhora. É o Doco Bugadão. É o Doco Bugadão. 2x0. Cara, ele já desistiu, hein? Correu, meteu o pé. Vitória nossa. Vamos pra mais um, então, cara. Ó, time bom. Tem até o ídolo do Kendrick no time. Foi jogada. Ó, Zizu. Pegou. Vamos com o Rivaldinho, então. Tentou na... Nossa, pegou. Chuta. Ai, quase, mano. Navas. Olha a chegada. Pegou bem, pegou bem. Jogada. Louco. Ai, ai, ai. Ô, louco. Que sorte que ele levou. Carlos Alberto é bom demais, mano. Desce pro Batac, tá invadindo o terço final, ganhando o campo. O menino tocou bem. Ô, louco. Golaço. Rapaz. A gente tava ali montadinho na marcação. Ele tocou. Chutaço do... Charton. Boa jogada. Rivaldo na categoria. Na categoria do Rivaldo. Passar o Navas. Outro Zidane. Boca... Outro Zidane. Ai, ai, ai. Chegamos bem. Eric Cantona. Cantona recebe. Cantona de fora da... Passou perto. Assustou, hein. Roberto Pires. Ai, ai, ai. Errou o bote. Para o Zalberto bem. Foi jogado. Verde. É marcado e passaram à frente. Zidane. Nossa, que defesa, velho. Cantona vai tentar, não deu. Oh, olha o azar. Hum... Ai, quem não faz leva de novo. A gente tá melhor. A gente tá dominando. A gente perde gol. Ele vai e faz. Foi um vacilo ali no meio campo, né. Antonar. Toma, empatamos. A gente só... Ele só permite a gente fazer gol depois que ele faz. Ele, eu digo, a UFC. A UFC só permite depois que o nosso adversário faz gol. Aí ele libera para a gente marcar. Não é possível, mano. Boa jogada. Ah, quase passamos. Boa, Valverde. Antonar. Antonar. Ah, pegou, velho. Tá maluco. Boa, meu goleiro pegou uma, hein. Meu goleiro pegou uma. Nossa, quase que a gente tomou um golaço, velho. Jogado. Cruzamento. Toma. Golaço do rival. Do KK. Ok. 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 É, ele foi embora. Foi de arrasta mesmo. Beleza. Ok, vamos para mais um aí. Rapaz, só time brabo, né. Lindo passe. Coquit em profundidade. Ah, o juiz deu o pênalti, cara. Que isso, mano. O juiz deu o pênalti. Que isso. Nossa, foi muito roubado. Esse é o tal do futebol. Ah, mano. Que pênaltizinho. Mecletrefe, na moral. Nossa, meu goleiro foi... Cara, que isso. Os jogadores estão fazendo movimentos. Nada a ver, mano. Primeiro goleiro foi estranho demais. Depois o Navas adiantou a bola ali. Que eu nem entendi o que ele fez. Foi jogada. Tudo estranho. Tudo estranho. Meu Deus. Se fosse eu, eu tomava o gol. Puta. Ai, que defesa, mano. Ah, para, jogo. Para. Então dá a vitória para ele de uma vez, né. O que foi isso? Pega lá, Erickson. Roubado, mano. Está maluco. Não tem como ficar pistola, não. Ah. Nossa senhora. Ah. Forte. Doco contra Doco. O Doco dele, aparentemente, é mais rápido. O Michael está querendo me matar do coração hoje, né. Sem comentários, mano. Sem comentários. Patam. Patam. Igual outro jogo. Eu só consigo fazer gol depois que ele marca. Impressionante isso. Navas. Mano, era um passe de calcanhar. No meio da área. Eu mandei fazer isso. O jogador resolveu fazer um passe. Ah. Boa. Zinedine Zidane. Por cima. Golaço. Golaço. Herpes baixinho ainda, né. Saiu, ó. Tomou. Viramos. Meu Doco está meio sumido, né. O dele está jogando bem demais, cara. Meu Doco está sumidinho no jogo, velho. Ah, não, cara. Ah, não. Tinha três na bola ali, velho. Que toque de cabeça. Que defesa, Caio. Aí, tiramos uma. Ah, errou o passe fácil. Ah. Boa bola agora. Por cima de novo. Ai, que brincadeira. Mano, não consegui selecionar o Rivaldo, velho. Eu não consegui selecionar. Apertei o botão de selecionar com o analógico e com o R1. Não foi. Olha isso, cara. Que esse maluco tem que ele está com tanta sorte que a bola rebate e volta para ele o tempo todo. Ai, vai dar pênalti. Não. Cara, que que... Que jogo roubado, mano. Fazia tempo que eu não era tão garfado assim. Pegamos. Boa Zidane. Boa jogada do Zidane. Dooku. Esse Dooku não está bugado nessa partida. Carlos Alberto agora foi bem. Boa bola. Aí, o Zidane dominou mal. Caramba. Ele está com uma sorte daquelas, velho. Boa. Chega para cortar o passe. Vai bem. Ô, louco. Não é falta, não? Chega empurrando por trás ali. Só faltava, mano. Só que faltava. Olha isso. Eu estava com o domínio da bola. Parece que toda a rebatida dá a bola para ele, mano. Na moral. Boa bola. Mano, o rival domina a bola errada. Vocês viram agora? Sozinho. Sozinho, mano. Aí pega o domínio da bola errada para dar... Cara, que que é isso, velho? Jogadores com classificação geral quase 99 tendo erro técnico de domínio de bola. Boa jogada. Hei, hei, hei. Era para ter... A gente está melhor. Olha a zaga abertaça. Ó, faltou para ele. Velho, não dá, mano. Não dá. O jogo está carregando. Esse maluco aí não está escrito. Tá maluco. Tá maluco, cara. Que que é isso? Ó, a bola pega em mim. Volta para ele. É o jogo todo assim, mano. Ó. É o jogo todo assim. Minutos finais, é tempo de empate. Ah, caramba. Vai dar outro pênalti para ele, é isso? Voltou para ele de novo. Tem que cuidar para não fazer pênalti. Tá maluco, cara? Que que é isso? Que jogo foi esse, velho? Que jogo foi esse? Tá maluco? Bom, estamos na final, tá? Esta é a mais pura verdade. Alabar, Ramírez, Sócrates. Brabo. Brabíssimo. Vou faltar, hein? Calma lá. Ó, Rivaldo. Descanta aí. Antônio Ná vai tentar. Antônio Ná, quase, quase, quase. Abriu demais para chutar. Antônio Ná, mas cruzou não. Não, cruzou mal, cara. Antônio Ná. Zidane. Ah. É o Messi em 99, né? O cara já deu uns giros. Ai, que passe. Boa. Golaço, golaço. Me tortou. Foi para um lado, foi para o outro. 1x0 para ele. O cara é bom, velho. É final, né? Final sempre pega uns caras embaçados. Boa jogada. Cara, por que o Zidane não está dominando a bola? O cruzamento vem de graça para a defesa. Saída tranquila por ali. O Zidane está demorando para dominar as bolas, velho. Fica olhando. Sócrates. Rivaldo. Atenção, vale o gol. Tô louco. Perdeu o gol, hein? Olha, voltou para ele. Olha lá, velho, mas assim... Bateu o glass. 2x0. Pênalti, pênalti. O que é isso? O cara veio que nem um chumbo, mano. Vamos, ó. Fizemos umzinho. Fizemos umzinho. Caraca, o moleque é bom, mano. Meu Deus do céu. Ele driblou com o rival dali e não conseguiu roubar a bola de jeito nenhum. Ô, Doku. Chuta, chuta, chuta. Ah, quase, mano. Cadê o time? Cadê o time? Pênalti, pênalti. Que isso? Mano. Até o cara parou pensando que ia ser pênalti. Não sei se vocês notaram. Cara... Ele chutou o pé do Zidane, mano. Eu girei com o Zidane, cara. O que foi isso, mano? Boa, boa. 3x2. 3x2. Tamo no jogo, hein? Quase, quase, quase. Falta o pé. Descantei de novo. Descantei de novo. Quase, quase, quase. Doku. Pegou. Pegou. Olha isso. O que é isso se faz esse golaço? Ah, escapou. Tem que tirar daí, hein? Boa. Final de jogo. 3x2. Quase. Que a gente consegue empatar. O segundo tempo só deu a gente. A gente melhorou muito. Mas o primeiro tempo ele foi muito melhor. E aí fez a diferença, né? Mas olha como foi pegado. A gente chutou mais e tivemos mais posse de bola, né? Se eu aproveitasse mais no segundo tempo, as chances que eu criei dava pra empatar esse jogo. Talvez até virar. Mas foi um baita draft, amigos. Baita draft mesmo. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até mais. Tchau.